Se você ainda não tá seguindo o Instagram, nem o Tik Tok, segue lá que eu vou deixar tudo na descrição pra vocês seguirem lá, hein? Vamo junto. Se moveu, seus burros do caralho! Me ferra com força! O cabelo do Edu é igual ao cabelo do meu saco, kkkkkk. Oxe, você nem tem cabelo no saco, moleque. Você nem tem não, seu saco é careca. Eu vou te mostrar o cabelo no saco. Quem vai pegar na minha rola, piqueira? O cara fala o quê? E aí, gostosa? Manda foto da... Não, velho. Só pra você, velho. Seu burro na... Que delicinha! Bolinhas vermelhas. E aí, se balançar, pôs. Pega na rola! Segue a essa de mim, eu vou deixar isso. Segura a aca! Segura a aca! Segura a aca! Segura no piau! Yo! Sabe o que era? Agora você quis ir a camisinha. Só consigo cuidando. Não me chupa, buraco! Eu vou mamar! Não, eu prometo que não vou mais comer o seu cu! E ele é preto! Eu tô mãe. É a tua mãe! Segura! Segura! Esqueça aí pela tua mãe! Esqueça aí pela tua mãe! Esqueça aí pela minha mãe! Hahahaha! One, two... Gozei! Ai, na minha cara não, Cleber! Na minha cara não, que nojo! Eu odeio todos vocês! Mano! Agora eu não entendi por que os homens gostosos, mano. Agora eu não entendi, mano. um animal, KKK, muito ignorante mas muito mesmo... E aí, daí, sai na minha frente também, cara, sai, caralho, que isso tá me abraçando? Dois anos pra carregar, irmão! Fala baixo que eu não sou sur... Não, eu só escutei a brincadeira. O que tu faz isso comigo? Nossa, que espada longa você fez. Uma caixinha de membro pro pessoal assinar, né, e pagar o membro. Agora o Linfans, mano, então, galera, mas não sei, mano, talvez, e se eu criar e botar umas fotos lá, cês pagam pra ver? Aí eu taco um pouquinho de leite lá, sabe? Toma! Ah, isso aqui, então, é a história do jogo. É o seguinte, nós somos um cozinho morto. Não precisa fazer isso, cara. Ih, ó, dá pra comer a cenoura, hein? Eita! Eu posso fazer besteirinhas com ela? Fica à vontade, ela é fica pra fazer o deus. Um, dois, três e... Então, galera, acabei de abrir meu cu pra todo mundo poder plantar. Não, não! Não chupem lá! Não me chupa! Edu, você mija Danone? Bom, cara, eu não sei. Deixa eu tomar esse litrão aqui, ó. Acho que eu mija o rosa, hein? Mija a rosa, sabe? Mija o rosa, porque é muito Danone. Isso aí, mano, tem que descarar isso. Para de deitar esses pensamentos malignos dos outros. Mano! Vou, vou! Caralho, viado, a notificação! Viado abriu a notificação! Ah! Ele perdeu de mim, só Júlio! Ah! Ah! Oh, oh, passe, passe do lado aí, ó Passe do lado, e ô, cuzão, filha da puta Tua mãe caladaca, velha, velha, velha da puta Boa, já, já Boa, já, já Fecha a bunda, mano, fecha a bunda e corre Eu não transo com as portas Eu transo, é com a bunda Oxi, olha, hoje sou eu Ah, balança a bazuca na tua tia, rapaz, ah Very pobrinhos eles Very pobrinhos, very O que é isso aqui, então, o que é isso aqui Você tá, meu, meu É, goste Goste, dá um call Ele fazer Não faz força pra frente Se não vai acontecer aquilo De empurrar pra fora Calma, chocolate branco Uma raquinha ali em cima Vitórias Regis em um Sim Isso mesmo Oxi, esse aqui, esse aqui Ah, é o que que é, hein É uma mulher Que pula, agora Agora, vai pra onde? Calma Calma Que rabão que cê vai retomar Que rabão, fecha Eu não tô acusando, Miguel Eu tô tentando dar uma foda, Miguel Olha aqui, o que que O que que eu não vi O meu, o meu é tadinho É, é, é dez assim Furioso Ah, é assim, é? Pera da mãe, vem cá Moleque mal educado Moleque mal educado Fiqueira Vem pra galera Chupa o meu cu O que? O nome dessa árvore é essa? Mas vou fazer uma oferta Quem me der mil Eu vou dar o rabo Para Tá, pode falar só pra falar Que p... Olá 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 Que o Homem-Aranha viesse aqui na minha casa E ficasse rebolando pra mim E depois me soltassem um monte de teia na minha cara Fica com tanto sabor Que começo a gemer um pouco Ah, vai te fudendo Daqui a pouco vou mostrar o caneco pra vocês Que vai... Ixi Ó, rebola Ó, rebola Ai, cali Foi mal, mas Eu não curto garotos Não quero nada com eles Dar o anel pra ela Que papo Cara Cê nada Cê nada Cê nada Que hora Tá me chupando aqui dentro Pô Tô assim que tal Ser meu rodízio Para eu te comer Ah Nossa, subi em cima do bingolão Mano, eu adorava subir no bingolão Agora deu um buraco Aí Aí É Lá Subá Pilola Esse bloquinho que tá ficando aqui galera Olha só Ele... Aaaaaah Cuidado A lição é VILADA I got to hold your deals We will try me like a day I got to hold your deals We will try me like a day I got to hold your deals Pfff Os turmão jogamos pra nós Cês ficam pedindo minha foto Agora toda hora é pra mim Eu não consigo fazer nada mesmo Se você me der AAAAAI Filha da p... Pô, mas eu queria com diamante Tinha que ser uma picareta feita de diamante maciço Isso aqui tudo Ou seja, ele quer usar a criativa até na vida real Eu vou botar isso aqui pra torar na minha cara Pff Vermelha Porra NÃO Funciona Pff Nesta época de natal Vem aqui e pega no meu I got to hold your deals We will try me like a day Games Edu, você usa sutiã? Haaaah Hahahaha Só as vezes, as vezes, as vezes eu não lembro Por que tu vai testar com a cidade, cê? Tô calando de baldura Pff Você já fez sinal? Cuidado, hein Olá, senhor. Olá meu ovo. Não se trata de chamar. E a mamar não tem nada de mamar aqui. Quantos centímetros tem o f*** que é X? 29. Caralho! Não quebra minha tochinha porque você quer abrir a minha X. OHH. E aí